A preocupação com o emprego que aqui trouxe é, sem dúvida, uma preocupação central de vida nacional. O desemprego continua a ser um dos mais graves problemas nacionais. O PCP defende que é necessário apoiar mais os desempregados, que é necessário criar mais emprego, mas também emprego com mais direitos e melhores salários, com mais segurança e melhores condições de trabalho. É necessário dar novos passos no apoio a desempregados, por exemplo, revertendo o corte de 10% do subsídio de desemprego feito pelo anterior Governo. É necessário criar mais emprego, apoiando os setores produtivos e a produção nacional, para que este emprego seja duradouro e corresponda às necessidades do desenvolvimento do país. Mas é também necessário que haja emprego com direitos. Tem de se avançar no combate à precariedade no setor privado, por exemplo, com a proposta do PCP para dar força executiva às decisões da ACT no reconhecimento dos contratos de trabalho. Tem de se avançar no combate ao trabalho temporário, nos direitos dos trabalhadores por turnos, no aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional. E também da contratação coletiva tem de haver avanços. Na semana passada trouxemos aqui um projeto de lei que foi chumbado com os votos do PSD, do CDS, mas também do PS. Nesse debate colocámos uma questão que hoje gostaríamos de ver respondida sobre a situação concreta da contratação coletiva na Trastejo e na Soflusa. Trata-se de duas empresas públicas de transportes que têm os respectivos acordos de empresa negociados entre as partes e assinado, mas a aguardar decisão do Ministério das Finanças. Ou seja, a entrada em vigor daqueles acordos negociados e acordados está exclusivamente dependente da decisão do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, quando é que o Governo vai tomar a decisão que falta para que os acordos possam ser publicados? Muito obrigado. Creio que o Sr. Primeiro-Ministro terá a compreensão da necessidade urgente de um desfecho positivo em relação a essas convenções coletivas. Sr. Primeiro-Ministro, as questões do emprego e os direitos laborais são essenciais para os trabalhadores, mas também para o desenvolvimento do país. E a luta dos trabalhadores é um elemento de avanço e de desenvolvimento social. A luta dos trabalhadores dos transportes ou da administração pública pelos seus direitos é também uma luta por mais e melhores serviços públicos. Os médicos estão em greve hoje, reivindicando a resolução de problemas concretos. Essa luta é também uma luta pela melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Os problemas que atingem os médicos são os problemas comuns a outros trabalhadores da administração pública. Repetem-se, por exemplo, na Segurança Social, onde a falta de trabalhadores conduz a atrasos no atendimento, na atribuição das prestações sociais, problemas que não são resolvidos com o atendimento telefónico, que também é insuficiente. Estes problemas têm de ter resposta para que os serviços públicos possam funcionar melhor e prestar melhor serviço aos utentes. O mesmo acontece com o serviço público, que é prestado pela Caixa Geral de Depósitos. O PCP já trouxe este problema noutros debates e, permita-me que insista, a perspectiva de encerramento de agências de balcões da Caixa continua a ser uma preocupação para os trabalhadores e para as populações. Não é possível haver melhor serviço público com menos agências e menos trabalhadores da Caixa. A situação em Almeida será, talvez, o exemplo mais flagrante dos prejuízes que causa o encerramento das agências da Caixa, neste caso, deixando uma sede de Conselho sem esse serviço público. Mas o problema repete-se por esse interior fora, com a intenção de encerramento de agências onde as populações mais precisam delas e onde, certamente, haverá menos gente se os serviços públicos continuarem a desaparecer. Por isso, repetimos, Sr. Primeiro-Ministro, é preciso reverter a decisão de encerramento de agências e manter a Caixa a prestar o serviço às populações. Acompanhará o Governo as nossas preocupações? Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro. Queria colocar-lhe uma última questão que tem a ver com opções em matéria fiscal. Uma primeira avaliação do Programa de Reavaliação dos Ativos e do PERS permitiu verificar que um conjunto restrito de grandes empresas com lucros tributáveis superiores a 35 milhões de euros beneficiou da redução de impostos, sendo esta redução mais expressiva no caso do Programa de Reavaliação de Ativos. Isso significa que há uma redução de receita para o Estado e, não menos importante, uma situação de injustiça fiscal. É uma situação de injustiça para com os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários, os agricultores ou pescadores, que naturalmente não compreendem, nem aceitam que os mesmos de sempre, as grandes empresas e grupos económicos, sejam favorecidos fiscalmente. Teremos a oportunidade de discutir a redução dos impostos sobre os rendimentos do trabalho com algumas propostas do PCP, seja nos calões do IRS, as reduções do mínimo de existência ou outras, porque nos temos batido nos últimos Orçamentos de Estado. A questão que lhe quero colocar hoje é sobre outra proposta do PCP, um aumento da derrama estadual sobre as empresas com mais de 35 milhões de euros de lucros. Está ou não o Governo, de acordo com a discussão desta proposta, no sentido de corrigir a injustiça resultante do benefício fiscal usufruído por estas grandes empresas no âmbito do Programa de Reavaliação de Ativos e do PERS? Sr. Primeiro-Ministro, a talho de foice, e porque a questão da dívida esteve aqui a pairar, dizer que pela primeira vez a Assembleia da República, por iniciativa e proposta do PCP, vai ter um espaço para discutir a questão da dívida, com a admissão numa comissão, na Comissão de Orçamento. É um começo, é um bom auspício e possibilidade de todos nós podermos manifestar a forma como queremos defender o interesse nacional. Muito obrigado.